Olá pessoal, eu sou a Eliana Gonçalves, terapeuta holística e hoje eu vim aqui falar sobre barras de axis. O que são barras de axis? Barras de axis é um processo corporal de axis consciousness. É um processo corporal, é uma das ferramentas de axis consciousness, que trabalha todas as áreas da nossa vida. Trabalha tudo, eu digo que barras de axis trabalha tudo, não tem o que barras de axis não trabalhe na nossa vida. Mas são 32 pontos que nós temos na cabeça e conforme são estimulados esses pontos, são eliminados os traumas, os bloqueios, as crenças, os pontos de vista, os julgamentos que nós compramos durante toda uma vida. Então, traumas que nós trazemos desde a nossa infância, nós desenvolvemos medos, inseguranças, que muitas vezes a gente nem sabe porque nós temos, mas que atrapalham a nossa vida no nosso dia a dia. Então, as barras, ela vai trabalhar, ela vai eliminar tudo isso que está prejudicando a nossa vida. Então, tem pontos que é relacionado a dinheiro, pontos relacionados ao corpo, a criatividade, a sexualidade, a todos os implantes que foram colocados na gente, todos os pontos de vista, julgamentos que foram implantados na gente. E a gente acha que é nosso, mas na verdade nós compramos de toda a família, de toda uma sociedade. E conforme a gente vai limpando todo esse padrão energético, negativo que está impregnado dentro da gente, no nosso inconsciente, a gente vai se libertando, vai ficando mais leve, se empoderando da nossa força, se empoderando da nossa potência divina. Porque todos nós temos uma potência enorme, só que nós não sabemos porque está escondida atrás de todos esses bloqueios, de todas essas crenças. Então, com as barras, conforme a gente vai eliminando, vai tirando, a gente vai se empoderando a cada dia a mais das nossas forças. Então, eu convido vocês para conhecer barras de axis. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato que eu, com o maior prazer, explicarei melhor. Beijo a todos e até a próxima!